Oi e aí meus 157 inscritos como vocês estão hoje eu vou trazer para vocês um vídeo diferente hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que não costumo trazer não costumo trazer esse tipo um meio dele vlogs e agora com as pessoas quero falar é muito obrigado a todos estão que estão escrevendo no canal muito obrigado a todos que estão me mandando no Instagram muito obrigado a todos que estão comentando no vídeo tá já é muito obrigado a todos que estão mesmo a galera que tá mandando Instagram muito obrigado aí tanto muita gente me tirando ou tirando dúvidas perguntamos é ouro se não é se é para ser ouro branco então se você tem uma dúvida e quiser me mandar tá já me manda lá leonardo. Raulino galera seguinte essa hoje eu vim trazer esse vídeo para vocês que eu vou mostrar os meus cordões e minha pulseira de ouro tá joia. Essa aqui é uma pulseira grumê tá joia oca a peça é oca ó tá até com a marcação ali é uma peça oca eu comprei ela em no meio do segundo semestre 2019 tá certo então já tem um tempinho que eu tenho ela gosto muito gosto muito muito dela achando grumê essa malha grumê para mim é a mais bonita tá joia entre as joias muito leve muito uma peça uma peça oca tá uma peça oca então leve não incomoda não acontece nada tá muito acho essa essa peça linda 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 comenta aí qual malha você mais gosta já fiz um vídeo anteriormente tá falando sobre malha então se você quiser ver comenta aí que você quiser ver ou volta aí nos meus vídeos que que com certeza vai ter tá joia aí aqui galera é um pingente que eu tenho também em ouro em 18 muito bonito também eu tinha um antes mas como esse corrente aqui não é uma corrente nem tão fina nem tão grossa eu tive que trocar um pingente que não tava dando caimento tá certo é um pingente também em ouro paguei não vou falar para se vocês quiserem preço eu falo por enquanto eu não vou falar comenta aí aqui no vídeo você quer que eu falo os preços olha ele aqui tem é todo trabalhado tá galera todo trabalhado fosco ó tem uma cação que 750 não nesse nessa argolinha não sei se eu vou conseguir focar mas ele tem tá então é uma peça tudo em ouro muito bonita toda trabalhada quando eu comprei eu comprei em lojas diferentes joalheria diferente comprei dessa aqui eu não vou falar o nome da joalheria mas eu comprei diferente daqui eu comprei uma do joalheria do shopping tá joia galera todas elas quanto o cortão quanto o crucifixo eu eu tenho um garantia se eu quiser futuramente trocar para uma outra joia eu consigo mas assim todo mundo sabe que troca de joias o pessoal não troca como joia tá velho então esse viu o preço viu a peça aqui ó é uma joia eles pesam e ver quanto tem de ouro e normalmente a gente acaba perdendo muito tá galera muito difícil você conseguir o valor que você pagou na base de troca igual eles falam tá então tem que ficar esperto com isso agora fechando aqui deixa eu fechar aí aqui agora galera também essa aqui é uma pulseira em oca tá galera foi quando eu comprei eu comprei aquele cordão foi logo uns três meses depois não muito tempo gosto muito desse cordão gosto muito geralmente eu não tiro ele do do pulso se cordão não essa pulseira não peça oca é confesso com vocês particularmente que eu me arrependo de ter comprado ela oca tá galera porque por ser a galera oca tá tá sempre no seu pulso e sua mão você faz muita coisa muito serviço manual que acaba arranhando que acaba amassando como se é uma peça oca ela é muito frágil nunca aconteceu comigo nada de arranhar nada de arrebentar mas eu conheço pessoas que alegam isso tá certo e então se você tiver uma oportunidade de comprar comprar uma maciça uma pulseira cordão não digo tanto mas uma maciça em ouro você pode tá comprando tá galera que você não vai perder em nada todo mundo o ruim é o peso né da maciça uma maciça o peso e o e o preço né galera não vão ser realistas então essa minha pulseira ela é cielo comenta galera comenta aí se você sabe eu já falei ela é uma grumê é uma grumê certo vamos ver tô esperando você falar para comentar aí no vídeo pode parar e pode comentar tá só e pronto é uma grumê aqui galera galera dupla não é uma grumê simples ó essa é uma grumê simples em ouro tá só é ó em ouro grumê simples essa aqui é uma grumê dupla ó grumê dupla comenta aí qual você acha mais bonita isso aqui é uma pulseira galera confesso para você galera que eu não consigo usar fecho de pulseira não ser isso ó eu acho que o fecho mais bonito eu não gosto daquele fecho você tem que ser gaveta igual eles falam eu não acho que lá totalmente feio galera opinião minha tá não acho bonita que eu acho esse fecho aqui o mais bonito é que tem aquele fecho dependendo da pulseira dependendo da joia aquele fecho fica maior que a peça tá joia galera então não gosto não tá lembrando aqui eu não sou nenhum joalheiro não vendo joias eu sou amante mesmo eu adoro joia então eu crio meu canal assim como vocês amantes e vamos para cima galera agora galera deixa eu fechar aqui agora tenho esse outro cordão esse eu ganhei tá ele é bem fininho muito discreto para galera aí que não gosta de chamar atenção não gosta de fazer nada também em ouro esse é uma peça aqui ó um cartier bem fininho olha só bem bonita tá é ouro né esse pingente eu comprei semana passada ó e em ouro também ó você pode ver que ele é ele é sobreposto ó é muito bonito também eu não tô falando o preço mas galera mas vocês quiserem que eu comente o preço fala aí e comenta aí no vídeo que eu posso tá falando para vocês vocês tem curiosidade por ser peças em ouro muitas pessoas não não tem muito noção né eu tenho curiosidade saber para se programar para comprar um dia então é legal eu falar essa é essa galera aquele esse cordão ele é 60 centímetros tá joia é o tamanho ideal para peça masculino mas não que seja de regra tá esse aqui não esse aqui já é um cordão que que eu preferi deixar ele mais curto como ele ele é menos ele muito e ele é muito discreto tá galera ele é discreto mas a pessoa olhar dá para ver que você tá com o outro cartão então então isso que eu acho bonito aí eu ele não tinha crucifixo aí eu fui lá e comprei um crucifixo também todos com garantia tá galera todos com garantia não tô falando propaganda de um para você comprar aqui estou mostrando as minhas joias quando eu sou um amante da joalheria em ouro tá eu não gosto de moeda antiga pessoa galera para me julgar mas não gosto não gosto de banhada não gosto acho que ouro muito ou outro banho não vai ser difícil achar um igual o pessoal pode até falar igual mas muito difícil tem a marcação 750 não sei se vai focar mas tem na rola também comenta aí galera comenta aí qual peça você qual cordão você acha mais bonito esse fininho com esse crucifixo ó lindo também né galera olha só e aí agora a pulseira aquela minha pulseira também e o difícil galera andar com isso na rua né essa esse cordão aqui ele até vai mas aquele primeiro chama atenção tá eu já mandei avaliar o preço dele comenta aí quero que você comenta quanto você acha que tá fazendo essa pulseira tá 4.6 gramas galera e essa e esse cordão esse cordão aqui é complicado para caramba de eu andar com ele na rua então mas eu não ando tá deixo ele aqui mesmo tem valor sentimental para mim também além de ser o valor dele mesmo do preço é um valor sentimental tá joia galera muito obrigado espero que vocês tenham gostado do vídeo seja todos bem-vindos ao meu canal tá joia galera que chegou aí e vamos juntos para mais vídeos tá joia muito obrigado a todos vamos junto